A espátula retira restos de velas e resíduos acumulados com a ação do tempo. É um trabalho que exige muita atenção. Não é nem um pouco fácil, né? Já estrategicamente falando, não é nada fácil por conta dos 402 degraus que a gente tem que subir e descer. E o trabalho em si, ele tem várias etapas, né? Agora nós estamos na etapa inicial, que é a raspagem das velas, depois a gente entra com a lavagem, a pintura e por último o bronze. São 14 nichos com imagens da Via Cruces, que é o doloroso caminho que Jesus Cristo fez antes de ser crucificado. Muitos fiéis sobem as escadas do Monte Serrá em peregrinação e param nos nichos para orar. Com o tempo bom, a previsão é que o trabalho de restauração dos 14 nichos termine no dia 5 de setembro. É bem pertinho da festa, mas é de propósito mesmo, para que os fiéis, quando passarem por aqui, além de rezar, possam admirar a beleza dos monumentos. E tudo isso é feito, é claro, com muito boa vontade para a padroeira da cidade. A gente mantém a originalidade, né? Esses nichos são da década de 1939, então a gente tem toda uma preocupação, porque eles foram restaurados em 2001, deixando eles na originalidade. Então a gente tem o maior cuidado, né? Isso não é um simples trabalho de alvenaria, né? A gente tenta, quando quebra alguma coisa, a gente procura deixar o mais próximo da originalidade, não usa tinta, não usa produto, então, para manter sempre assim. Para Inês, a restauração desses monumentos é especial. É o que mais me dá prazer. É um trabalho que, além da gente estar fazendo isso para a nossa santa, né? Para a padroeira da nossa cidade, é gratificante você ver e ser reconhecido pelos fiéis. Eles param, fazem as orações, agradecem pela gente estar cuidando, isso tudo é muito bom.